Olá pessoas extraordinárias, tá começando a sua livezinha, estamos aqui sozinhos hoje, hoje, a Suri não pôde estar no meio de nós, então estamos, né, vou coloquei só a votinha dela, porque pra honrar, né, essa querida amiga, né, quase uma filha adotiva, então aqui pra mais um dia, né, eu tenho a honra da Suri, vamos assistir, vamos ler, né, o One Piece, mais um capítulo, mais um dia, e hoje, olha só que coisa interessante essa parte aqui, que eu queria muito mostrar pra Suri quando ela chegasse, mas que tem a ver justamente, né, com uma trollagem que a One Piece X fez na última live deles, né, que o último capítulo do podcast, em que eles estavam, né, quem foi que derrubou aqueles, aquele navio de guerra da marinha, e aí só podia a resposta errada, não valia você falar que podia ser o bando do Barba Negra, e aí uma das opções foi Gaimon e a esposa dele, né, apareceu justamente pra dar um jeito na marinha, e aqui estamos agora pra mais um capítulo de One Piece, o Dessa Semana se chama O Seu Aliado, capítulo 1106, daqui vemos a Robin com o crocodilo, né, veja roupas fofas em um crocodilo, e aqui o Lacosta, né, muito bom, muito bom, então a metalinguagem aí do Eichiro é fantástica, fantástica, Vamos lá, vamos começar então, a gente tá sem a Suri hoje, e aí a gente vai conseguindo, tá, a gente tá sem a Suri, mas pra próxima ela volta. Então aqui, a gente começa justamente com um navio, parece que o navio da marinha, inclusive, que tá vindo, né, com a guerrilha, eles estão indo com tudo mesmo, exatamente como estava nos jornais. Hum, rapaz, quem será que está chegando no amigo aliado? E aí, à medida que nós vemos o... vamos baixando, né, a gente vê o Luffy começou a... a... soprar alguma coisa aí, né, ou há um tremor, e aí, né, aquela coisa, o Luffy agora tá na sua forma mais forte, que a forma mais forte do Luffy é, depois de comer, né, é de pança cheia. E aí, o pessoal, o quê? Ele já digeriu toda aquela comida, e aí o pessoal da marinha tá falando, né, talvez ele acabe nos engolindo se chegarmos mais perto. E aí, o pessoal, ele é humano, e aí, há uma explosão ali do lado, já com o Luffy completamente, já estamos já prontas. O pessoal, ei, cuidado, e aí o pessoal, isso não é bom, estamos cercados por chamas, não podemos ficar na ilha por muito mais tempo. Vamos, junto, ô, vamos juntos, ele é o Yonkou, um, três, vamos colocar as gemas de Karosek, mas foi tarde demais, tarde demais, agora a gente vê Nika em ação. Pessoal, um, dois, e na hora do trrrr, o pessoal já explodiu, o pessoal já gritou, e aí, mais distante na ilha, a gente percebe, né, o pessoal gritando, sumam nos avios, é o fim de Egghead, eita, zoa, mais um Buster Call, né, o terceiro que a gente vê na obra. E aí, o pessoal da Marina quer saber, continuem a disparar no mar de fogo, não parem. E aí, o Vegapunk tá preocupado, gritando, né, Kuma, Bonnie, justamente porque, é, o capítulo anterior terminou justamente com o, é, os pacifistas mirando no pessoal que tava caindo naquele tubo, né, de, do, de foguete, né, o foguete que fica no tubo, que tinha sido cortado pelo Kizaru. E aí, o Vegapunk tá desesperado, né, o pessoal tá em, tá no ar, não consegue se mexer, e aí ele grita, né, responda, Atlas, e o Saturn fala, derrubem essa família patética, né. Oda tá subindo o nível pra gente detestar Saturn cada dia mais, né, cada capítulo ele olhando assim, poxa, como é que eu posso fazer o pessoal ficar com mais raiva ainda. Enquanto isso, os pacifistas tão lá preparando, agora eu tava na dúvida, eu não lembrava que esses pacifistas aqui tem um raio laser, né, eu, na minha cabeça, na minha cabeça, não, realmente, né, isso já tinha, a gente já tinha essa informação. Mas na minha cabeça, esses pacifistas só tinham aquela bolha de Kairosec, mas aí foi, foi erro meu que não tava lembrando. E aí, alguém fala no telefone, não sei se é o Vegapunk, Atlas, conte pra Bonnie. E aí a Bonnie, e aí a Atlas, entendi do Stella. Ao mesmo tempo, o Sandy vai correndo, né, com o seu Skywalk, o Gepo do Sandy. E aí, enquanto que os raios laser lá embaixo dos pacifistas tão todos carregando. E aí, parece que a Atlas fala alguma coisa pra Bonnie. Enquanto isso, a Bonnie arregala o olho, no mesmo momento que os pacifistas atiram. E a gente não sabe o que é que tá sendo falado. Ah, e aí mais mistérios, mais mistérios, e aí grita, né, papai, não atire, nos ajude a escapar da ilha, dessa ilha. E aí, isso, é, parece que, não sei, é a Bonnie? É a Bonnie que falou isso? Acho que foi a Bonnie que gritou. E aí, os pacifistas escutam, e aí o pessoal da marinha ouvir uma voz, e aí, pessoal, eu não consigo ouvir nada no meio dessa explosão. Nesse exato momento, os pacifistas viram os raios de laser, né, pra marinha. E aí o pessoal, o quê? Por que eles tão mirando na... Por que eles tão mirando na gente? E aí, a destruição agora é feita. Então, os pacifistas tão fora de controle, e os barcos que são atingidos, rapaz. Agora fica a dúvida, será que vai ter Bluster Call depois dessa? Será, gente? Caraca. Nossa, rapaz, agora a chave virou. E o que será isso? Né, será que... Algum mecanismo de defesa que o Vegapunk criou? A mais, que ele não falou pra ninguém? Em que, usando o poder da Bonnie, a gente consegue neutralizar os pacifistas? Pelo visto, tá sendo isso. E o Saturn não tava esperando por isso. Saturn realmente não tava esperando por isso. E aí... Em um flashback, né, o... Parece que é o Kuma que tá falando. A minha única preocupação, Bonnie, e aí, enquanto a marinha tá sendo atingida pelos raios de laser, é que você fosse morta. Pelo seu querido pai. Enquanto os raios de laser, os pacifistados, estão destruindo os navios de guerra, é... Alguém, acho que é o Vegapunk que fala, né? Kuma, você matar sua amada filha com suas próprias mãos é uma tragédia que nunca deveria acontecer. É por isso que eu programei, assim, todas as unidades do Kuma. E aí... Então já existia essa trava desde o início. O pessoal da marinha tá voando, né, impulsionado pela explosão, e aí, mesmo que sejam ordenadas pela maior autoridade do mundo, mesmo que o mundo se torne seu inimigo, Bonnie, Kuma sempre será seu aliado. Caraca, cara, que virada. Que virada. Este foi o meu desejo mais egoísta. Por isso... Eu entendo... Caramba! Que minha ação... Não teria perdão. E aí... Vegapunk no Vasco. Gente... Olha essa cena. Olha essa cena. Acabou a paciência do Saturn. Acabou a paciência do Saturn. Tristeza. Muita tristeza. E aí o Vegapunk fala, né, Que minha ação não teria perdão. Aí o Frank agora tá desesperado. Droga, Vegapunk. E aí... Agora o Saturn dá a ordem. Kizaru elimine-os e seja rápido. E o Kizaru, né, só na reticências, atira... Na família. O Sanji ainda consegue bloquear um... Um dos tiros. Mas... É... Como é atravessado... Frank é atingido. E a Atlas também. Esse aqui é o Sanji. Certo? Que bloqueou um dos chutes. Frank sentiu. A Atlas sentiu também. E aí o Kizaru não para. Ele solta os raios do... Do... Magatami, se eu não tô enganado. Pula com seu Sabre de Luz. E ele continua. Juntando... São quatro. Não se preocupe. Não vai doar, Boni. E aí o... 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 O Kuma coloca... A mão na frente. A Boni grita Kizaru. E aí... Com a risada do... Do Nika. Ela se aproxima... O Luffy se aproxima do... Do... Borsalino. Com... Um socão. Que vem um popou. Seguido de um clang. Então... Essa entrou. O braço do... Do Luffy volta. E aí a Boni... Mas o que? Aquele era o chapéu de palha. E aí o Luffy... Gargalhando. O Luffy... Nesse modo é só gargalhada. E aí o Luffy tá se acabando. Barriga cheia. Full power. A força total. Tá ficando divertido. E aí vem os bar... O... O... Os tambores da libertação. Tão tocando. A terra tá se movendo. E aí o pessoal... Eita! E aí o... É, né? O... Estão todos bem? E aí... A impressão minha ou ele está tremendo? E aí o pessoal... Quem liga pra isso agora? Alguém para os pacifistas? A gente tem um Saturn preocupado. A gente tem um... Um... Um Kizaru se levantando. E aí a Boni... Vai acudir o Vegapunk. Vegapunk! Temos que ir. Nós morreremos se ficarmos aqui. E aí... No... No... Tum... Tudutum... Tum... Tudutum... O que é que acontece? O... Nosso robô... Abre os olhos. Duda nem avisa nada. A Duda tá sem internet. Duda tá sem internet. Por isso que ela não avisou. Ela tá... Tá toda bichada, bichinha. E aí... O Tum... Tudutum... Continua. E aí a Boni... Esse ritmo... E aí a ficha tá começando a cair. E volta... Aquele flashback, né? Da Boni pergunta... Nika? Isso mesmo. Eu me inspiro nele. Dizem que o Nika voltará rindo nesse ritmo. Tum... Tudutum... Tum... E aí a Boni tá caindo a ficha agora. Do Luffy... Gargalhando... E aí o... E o Vegapunk falando... Eu sabia. Você ainda não tinha percebido, não é, Boni? Comigo foi igual. Eu precisava ver com meus próprios olhos. Luffy do Chapéu de Palha... O jovem que chamou a atenção do Kuma... É o Deus do Sol, Nika. E aí a Boni começa a chorar. Né? Enquanto a gente escuta as batidas... O... O Vegapunk continua. Kuma tinha razão. Um Buster Call não é nada pra ele. Pessoas do mundo todo aguardaram seu retorno. Por centenas de anos. E aí vem... Costa Nordeste de Egghead. Agora a gente vai descobrir quem é que tava aqui. Aqui a Unidade Nordeste se aproximando. Fizemos contato com um navio enorme. Ih, rapaz! Achei que tivessem morrido há 100 anos, mas... Não há dúvidas que são eles. Por que eles não estão parando? Não! Estão avançando porque logo eles... E aí... A gente tem os velhos... Dory e Brog. Estão vindo direto pra nós. O fogo da... Dos canetas da marinha. Não adianta. Droga. Por que os gigantes estão aqui? E aí... O Dory... O Brog. Por que? Eles estão nos perguntando por que Dory. E o Brog... Dory falando, né? Eles não sabem que certas coisas nesse mundo... Não podem ser paradas. E aí o pessoal... Nós viemos buscar o chapéu de palha. É uma emergência. Os piratas gigantes estão aqui. Enquanto eles vão destruindo os... Os... Os navios de batalha... A gente tem o Dory gritando. Dando rir uma risada e falando... Ó Deus do Sol, entre aspas. E aí... Não teremos capítulo de ouvir isso na semana que vem. E o que chegou... Foi uma gigante esperança. E aí, rapaz... Era o que eu tava falando com a Suri... Nas últimas lives. Oda tava preparando terreno... Pra gente... Subir. Pra gente escalar. Né? O marido do Oda cozinhando esse capítulo foi... Maravilhoso. Foi maravilhoso. Tô te falando. Muito bom. Ótimo capítulo. Ótimo capítulo. Eu acho que... Eu acho que... O que o Oda tava segurando pra... Nos últimos capítulos. Os últimos capítulos foram capítulos bem mortos. Foram capítulos que... Tanto eu quanto a Suri... A gente tava conversando até semana passada, né? Eu tava falando com ela. Olha... É... Esse é o tipo de capítulo. Esse é o tipo de capítulo. Esse são os tipos de capítulos. São capítulos que foram capítulos pra gente respirar. Enquanto... Nessa fase do arco. Né? Absolute cinema. Eu concordo completamente com você, Alan. É exatamente isso. A gente tá aqui... Nesse momento... Né? Em que... Um resgate está sendo feito. Né? Um resgate está sendo feito. Olha quanta coisa que acontece nesse capítulo. Vamos voltar. Vamos voltar. Acaba sendo um capítulo curtido, mas porque tem muita página dupla. Então, assim... A gente já vê, né? Que o... Isso aqui não é uma balsa do Barba Negra. Com certeza. Né? Mas isso não exclui ainda que Barba Negra não possa estar aqui. Porque já apareceu a balsa do Barba Negra. Antes de tudo isso acontecer. Né? Então a gente vê a... A aproximação... Do pessoal. A gente vê o despertado de Nika. É... Mais do que isso. A gente vê... Esse plot twist. Que a gente não tava esperando. Que o Vegapunk... Ele... Cria mais um utensílio de controle... Nos pacifistas. Que está acima, inclusive... Do... Do próprio Gorosei. Então agora... A gente tem a noção de que a Bonnie... Ela tá acima dos Gorosei. Na hora de mandar em pacifista. Isso é... Isso é ouro. Isso é ouro. Isso é ouro. Isso é ouro completamente. Isso quer dizer que a Bonnie tem um dos exércitos... Mais... Top de linha, né? No sentido de... 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 Tecnologia. Do mundo. De One Piece. Porque... Se existe um pacifista. E um pacifista já... Assim... É... O primeiro... A primeira geração... A primeira geração de pacifista... A gente precisa ter noção... Deixa eu baixar aqui, né? Pra ficar uma imagem, pelo menos. A primeira geração... De pacifistas... Aqui na obra... Ela... Se dá... Justamente... Em um cenário de... Em um cenário de... Em que cada pacifista... Ele custa mais que um navio de guerra. Esses navios de guerra... Que são utilizados... Pra realizar um Buster Call... A primeira geração de pacifista... Aquela que... Inclusive... Que Luffy... Derrota, né? Após o Time Skip... Então... Essa geração de pacifistas... Já era cara desse jeito... Já era uma tecnologia... Incrível... Já era uma tecnologia... Incrível... Essa já é a terceira geração... Essa geração de pacifistas... Que já é a terceira... Já é a geração de pacifistas... Que inclusive... Tem aquele poder da... Da bolha de Kairosek... Como uma forma de mobilização... Como ela tá falando, né? Isso explica os Serafins também... Exatamente... Explica... Não... Isso explica os Serafins... Ou será que isso se aplica aos Serafins? Eu acho que não se aplica aos Serafins... Acho que não se aplica aos Serafins... Mas... Só de serem os pacifistas... Né? Porque assim... Os Serafins... É... A gente só tem o... O Kuma, né? A gente só tem o Urso... Esse Bear... A gente só tem o Serafins e o Urso... Que pode ser... Né? Que por ser uma semelhança do Kuma... Né? Pode ser que também... Possa ter essa... Essa limitação... A gente não sabe ainda... O que a gente tem a informação... É isso... É que... É... Por se parecerem com o Kuma... E o Vegapunk... Achar... Horrível que a Bonnie... É... Possa ser atacada... Ser morta... Por... Androids, né? Por androids não... Nem por ciborgues... Acho que é androids... Acho que é androids, né? Androids são robôs em... Com formato humano, não é isso? Então, por androids que... Podem... Que se parecem com o seu pai... O Vegapunk criou... Esse... Essa limitação... Que eu acho uma limitação bem interessante... Não se aplica... Essa é a ideia que tô... Ah... Sim, sim, sim... Exatamente... Gente... Isso aqui é ouro... Isso aqui é ouro... Isso aqui é muito interessante... Isso aqui vai ser... Um desdobramento... Muito bacana... Né? Porque... Aí... Aí o que acontece... A gente consegue ver... A diferença de poder... Justamente... Em que... Com... Um hit... O estrago de cada um deles... É... Enorme... Gente... O navio de guerra da marinha... É... Gigante... O navio de guerra da marinha... É... Enorme... É muito grande... Deixa eu ver... Até se... Encontra aqui... Nave... Battleship... One Piece Sizer... Ketchup... Sizer não... Queria ver qual é a diferença de tamanho... Porque um navio de batalha... É o maior tipo de navio... Que tem da... Marinha... Que foi apresentado pra gente... Até agora, né? Isso aqui são os navios que existem, né? Então são os navios muito grandes... Que estão sendo destruídos... Muito grandes... Clones androids, né? Nicos gigantes... E o exército pacifista... Verso Saturno e Borsalino... Exatamente... Parece que o jogo virou... Queridinha... É isso que aconteceu hoje... É isso que aconteceu hoje... Eu não tô vendo aqui, não... É... Não encontrei... Mas o navio da marinha... É um dos maiores que tem... Não é o navio de batalha... Deixa eu ver aqui na wiki... Standard... Garp... Smoker... Queria Battleship... Aqui... Uma variante muito maior... Conhecida como Battleship... É o Gunkan... São eles que são usados durante o Buster Call... São mais largos que os navios normais... Né? Gigantes... E... É... Do tamanho do super gigante Orr Junior... Cada navio de batalha... É capaz de carregar mil soldados... Mil soldados... Mil soldados... E... Olha o que tá acontecendo com... Um navio de batalha... De mil soldados... Que pode carregar mil soldados... Olha o estrago... Olha o estrago disso, gente... Então sim... Parece que o jogo virou... Ah, o Orr Junior, né? Deixa eu ver o tamanho... Orr Junior Sizer... Meu... Podia ter um... Negócio mais fácil, né? Porque o Orr Junior é ainda maior do que um gigante... O Orr Junior é ainda maior do que um gigante... Aqui, ó... Achei... Cadê? O Orr Junior... 60 metros... 60 metros... Isso, exatamente... 60 metros... O Orr Junior... Battleship... Vamos ver se tem a imagem... Praticamente... Praticamente isso... Essa é a lindeza... Essa é a lindeza... Então sim... Isso aqui sendo destruído... Isso aqui sendo destruído... Então o jogo virou... Demais... Demais... Agora... Agora... A gente... Consegue compreender... Por que que isso aqui foi um evento... Na história de One Piece... A gente só sabe que isso aqui vai ser um evento na história de One Piece... Só sabe disso... Então... A gente... Agora a gente consegue compreender... Simplesmente... A Marinha e o Governo Mundial perdeu... Uma das... Maiores armas bélicas... Que eles tinham... E aí a morte do Vegapunk... Quem sabe... Será... Tudo indica... Né... Pra um pessoa que assim... Pra um vilão que quer matar... Assim... Saturnino tá vacilando demais... Né... Saturnino tá... O que que ele achava... Que se fosse na cabeça ia quebrar a pata... Não sei... Vai aqui... Mas... A gente tem o Gizarro... Se o Gizarro estiver fingindo... Que ele... É inimigo do Chapéu de Palha... Ele tá fingindo muito bem... Ele tá descendo o sarrafo... Na galera... Né... E agora... Porque assim... Ele não parou... Ele foi parado... Por... Nika... A gente tem... A gente tem... Kizarro caindo... Né... Sendo... Empurrado... Né... Sendo... Jogado... Mas não sendo derrotado ainda... Poder do Luffy... Né... Consegue fazer um... Uma cama elástica... Na... 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 Em Egghead... Então todo mundo que ia cair... Se estrebuchar... Não se estrebuchou... Né... Conseguiu fazer... O... O... O despertar da fruta completo... Maravilha... E nós temos também... Esse fator... Que é a Bonnie... Olhando... Pro Luffy... Nesse formato do Nika... Que até então... Não tinha acontecido... O que vai ter... Uma guerra em Left Tail... É sacanagem... Concordo... Plenamente com você... Essa guerra de Left Tail... Né... Vai ser... Espetacular... E aí... Com... Né... Com esse fechamento de que ó... Vamos lá... De novo... Luffy... Forças recuperadas... A gente falou... Semana passada a gente disse... Né... Tá anotado aqui... A gente disse ó... Luffy vai voltar... Semana que vem... Mas a gente nem tava esperando que tivesse porrada... Ok... Mas já teve... Já teve uma... E... A gente sabia ó... Luffy vai voltar... Nika tá voltando... E... A Bonnie... Enxergando né... Tendo esse contato com Nika agora... Agora ela sabe que Nika existe... E a gente tem de novo... O... O... Né... O... Robô gigante... Acordando né... É como se Nika fosse uma chupeta de... De bateria... De... De bateria pro... Robô acordar... Toda vez que... Nika tá transformado... O robô... Abre o zoinho... E aí agora... A ficha caiu... A Bonnie conseguiu compreender... E aí fica a dúvida né... Será que agora... Ela consegue usar o... O poder dela? Porque lembre-se que Saturn disse... Olha... Como você... Não consegue... Né... Não tá mais conseguindo visualizar... Essa possibilidade... De futuro... Você não consegue invocar na fruta... É evocar... Na fruta... O poder da sua fruta... E agora... Agora que ela enxerga que Nika tá aí... Nos olhos dela... Será que vai ter uma dupla de Nika? Né... Um outro futuro que ela possa... Que ela tenha a força de Nika? E aí... A gente fecha né... O... As últimas... O que pode ser... As últimas palavras do Vegapunk né... Eu sabia... Você ainda não tinha percebido... Não é Bonnie? Comigo foi igual... Eu precisava ver com meus próprios olhos... Lufo do chapéu de palha... O homem que chamou a atenção do Kuma... É o Deus do Sol Nika... Kuma tinha razão... Um Buster Call não é nada pra ele... Pessoas do mundo todo... Aguardaram o seu retorno... Por centenas de anos... E aí... Quando a gente vem... Vamos time né... Nika não seria o... O que? Do robô? Não... Não seria não... Nada de pirula azul aqui... Né... Nada de pirula azul aqui... E aí a gente volta... Justamente... Pra... Se isso aqui é um navio... Né... De... 60 metros... Que comporta mil soldados... Né... Olha o tamanho desse navio aqui... Que transporta gigante... E aí... É o retorno do Dory Brog... Né... O retorno inclusive... Dele... Tendo contato com... 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 Com o Luffy... Que assim... A gente viu que eles estavam... Que eles já tinham aparecido já com... Com o Shanks... Né... Assim... Foi... Foi mais ou menos no início... Não foi? Foi... Porque teve início de Egghead... Pera aí... Teve início de Egghead... Que... Quando foi a batalha do Kid? Eu acho que a batalha do Kid... Do LoL... Já foi... Quando... É... Acho que... Teve né... Teve início de Egghead... Foi... Início de Egghead... Depois teve né... O... LoL contra... Barba Negra... Kid contra o Shanks... E nesse Kid contra o Shanks... Que foi antes do... Do... Do Garp... Ir pra... Pra... Comé... Nesse... Kid contra o Shanks... A gente vê que o... Dory e o Brog... Tinham saído de Little Garden... Já estavam de volta... E estavam junto com o Shanks... E aí... Essa parte aqui... É muito bacana... Por quê? Porque Dory e o Brog... Não tão passeando... Eles vieram propositalmente... Pra... Pegar o Luffy... Né... Viemos buscar o chapéu de palha... Nós viemos buscar o chapéu de palha... E aí... Nesse... Ó Deus do Sol... A gente pode ter uma noção de que... Essa história do Nika... É muito... Mais conhecida... Especialmente pelos gigantes... Do que a gente tava esperando... Né... Foi no recém-chegado... Em Egghead... Isso... Inclusive... O próximo episódio do anime... É LOL... Indo de base... Já? Ah... É mesmo... Porque eu tô... Eu tô acompanhando o anime... Pelo... Pela Netflix... Inclusive... Nessa propaganda... Netflix tá... Fazendo o lançamento... Dos capítulos de One Piece... Então pra... Pra... Né... Vocês que... Assim como eu, né... Comprou uma... Smart TV... Na... Na Black Friday... Né... Em 12 vezes sem juros... Né... Tá aí na mesma situação que eu... Que gosto de ver... O desenho bonitinho... Na TV... Né... Porque Crunchyroll... A gente tá em 2024... Crunchyroll ainda não tem... Não tem aplicativo pra TV... Eu que... Eu que instalo meu Switch lá... Que... Que... Briga com os controles... Que já não tão mais funcionando direito... Pra assistir... Coisa da Crunchyroll... Na minha TV Smart... Aí agora não... Tá saindo na Netflix... Ok... Tá uma semana de atraso... Mas... Assim... Amanhã já é sábado... Mas não... Depois de amanhã... Não... É amanhã... Porque... Né... Se você tiver vendo essa live na sexta-feira... Sim... Vai ser amanhã... Então o dia todo sábado tá saindo... Um episódiozinho... Né... Uma semana de atraso... Mas assim... É a vida... Não... Não... Não vou morrer por isso não... Eu... Eu... Eu me preocupo em perder capítulo do mangá de One Piece... Aí sim... Mas... Anime... Ah... Pode acumular... Tá de boa pra mim... Então só daqui a uns 10 dias long de tristeza... É isso que eu quero ver... É isso que eu quero ver... Ok? Gente... Temos um capítulo... Muito bacana... Não teremos na semana que vem... Então temos... A gente se vê de hoje a 15... Na quinta-feira de carnaval... Dia 15... Né... Provavelmente... Então assim... Pra quem tá no Tutube... Não se esqueça... Que a gente assiste aqui... Na roxinha... Todo... Toda quinta-feira... No dia que sai... O capítulo... A gente assiste à noite... Né... Eu e a Suri... A Suri hoje... Não pôde... Né... Tava sem internet... Né... A vida acontece... Já aconteceu comigo também... E aí... Mas semana que vem... De hoje a 15... Quer dizer... A gente volta pra assistir... Pra ler... No caso... Mais um capítulo... De One Piece... Essa maravilha... Que tá sendo escrita aqui... Bem diante dos nossos olhos... Vamos continuar... Vamos continuar lendo... Muitas expectativas... Eu acho que agora... A gente começou... A nova subida... Certo? Então... O... A... Os últimos capítulos... Eles foram acalmada... Né... Aquele... Aquela calmaria... Que precede a tempestade... Então... É... Então só daqui a uns 10 dias... Isso... Ah não... É a... É o... O comentário anterior do Alan... Ok gente... Gente pessoal... Muito obrigado por assistir vocês... Foi muito bacana... Esquece de curtir... Compartilhar... Mandar pra aquele seu amigo aí... Que... Quer ver a gente comentando... Certo? Hoje acabou sendo mais rapidinho... Porque a Solino tá aqui... A gente fica muito mais num... Num bate bola... Pra gente conversando... Mas você pode acompanhar... Outras coisas que tem aqui no canal... Né... Vai... Vai... Tô doido pra voltar a jogar Pokémon também... Tô doido pra voltar a jogar Pokémon... Espero... Conseguir voltar em breve... Quero um último... Múltiplo... Múltiplo... Vamos ficando por aqui... Um abraço pra vocês... E até a próxima... Tchau tchau...